Seve o Estado-Maior-General das Forças Armadas, o maior-general Lerenantimur, a questão de discurso e a âmbito de celebração valentil para o Espírito Valentil e o pronto no decidido ato servir entre esse povo na nação. Lerenantimur até tem veteranos no Valentil e a Valentil Força-Defesa Timor-Leste e a contente homores ne, tambala e a justiça que o nome do Estatuto no Direito nem merece, para a Sira. Lerenantimur-Mosha te tem a satisfação do veterano Sira e a FFDT-L nem o lucro do Norte-Tinan para o Timor-Leste na independência nacional, mas bem ser no Estatuto no tratamento de sanfali o funcionário público. O veterano valentil e Sira nem o inorance é ativo e a valentil Força-Defesa de Timor-Leste e Laram. Lá contente homores ne, tambala e a justiça que o nome do Estatuto no Direito nem o Sira merece. Veteranos valentil Força-Defesa Timor-Leste ser neve o lucro funetino no ano receito nem a Laram vai ter a independência nacional. Ser neve o Estatuto no tratamento nem o funcionário público vai vender. Na situação, sai atlio, o aí da Sira vai reforma, tamba e malatão matam a Sira, e tal a Lua Sira nem o esforço no sacrifício a originação do Estado do Ida. Forças Armadas, o alojamento é o Estatuto e o Especial Ida, onde nem a natureza militar do Ida, cata, não a velha compara, o ali é quando a avançada ou são o personal que o perdem, funcionários públicos se retam 40 dólares, mas bem soldados, valentil, Força-Defesa, se retam 10 dólares de equilíbrio. No veterano Sira não é todo em Loro, se serviço em São Valentil, Força-Defesa, da Timor-Leste, e está contando a Loloz, se o alojamento não é todo em Loro Sira, se serviço em Estado. Leran Antimor, nós questiona que até que perdiam para funcionário público o soldado FFDT-L, nós o equilíbrio. Tamba funcionário público retam 10 dólares por dia, mas bem soldado FFDT-L retam 10 dólares por dia. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, Gê-Mê-Mê-N. Obrigado.